Salve, salve, coelhada! Vamos aí, né, com um pequeno decabitz para falar sobre o novo treinador da América, né, Fabian Bustos, que foi anunciado agora de tarde. E vamos falar um pouquinho sobre o que esperar desse treinador. Bem, acho que todo mundo já sabe, não é, que o Mancini não resistiu após mais uma derrota e foi demitido com um grande atraso, né, após perder para o Bahia no domingo. E entre tantas especulações que colocaram o Rogério Senna, o daí Hellman, Kuka, Lisca, William Batista e tudo mais, acabou que o América surpreendeu a todos. Vídeo que o Thiago Reis, até hoje, no início da tarde, mencionou que estava descartado a chance de vir um estrangeiro. Eis que o América contrata Fabian Bustos, argentino, que teve, o seu principal momento como treinador foi no Equador, tanto no Barcelona de Guayaquil, quanto no Delfim. Parte interessante, ele realmente começou a carreira em times pequenos do Equador, ele teve até um acúmulo de função como diretor de futebol no Manta, durante um tempo. Então é um treinador que também está acostumado com outras funções, isso pode ser importante. E ele chegou a fazer um trabalho muito interessante no Delfim, que ele levou o time da segunda divisão para a primeira, e conseguiu ser campeão equatoriano com o Delfim também. E aí, após isso, ele assumiu o Barcelona do Equador, e acabou sendo campeão equatoriano também com o Barcelona, e fez a campanha impressionante, que levou o Barcelona até as semifinais da Copa Libertadores, o que despertou o interesse do Santos. Nesse trabalho inicial, que foi um trabalho positivo da carreira dele, muitos elogios com a relação da prospecção de jogadores. A torcida do Barcelona tem até um artigo de notícias da época falando que ele observa muito bem o mercado, ele assistia muito a segunda divisão ecotriana, entre outros mercados sul-americanos adjacentes. E ele fazia o pedido de contratação sempre baseado em vídeos e estatísticas também para a direção de futebol do Barcelona. E ele levou jogadores que foram muito importantes, tanto para o título do Delfim, quanto também para o título do Barcelona, quando ele lá esteve. E isso é um ponto importante, já que ele pode auxiliar a gente que não tem exatamente um mercado, um departamento de análise de mercado ou de prospecção internacional. Ele pode chegar e trazer essa bagagem, caso ele de fato fique para o longo prazo. E isso pode ser bom para montar um elenco, já que a gente vai precisar renovar boa parte desse time também para a próxima temporada, por vários momentos que a gente tem falado nos programas nossos aqui do Decadentes. Outra parte interessante é com relação ao sistema tático utilizado. Nesse período, até a passagem dele no Barcelona, a primeira, ele utilizava mais frequentemente, o sistema colocado era um 4-4-2. Muito bola, ele fazia muitas variações táticas, até porque o segundo atacante dele não era exatamente um centroavante. Ele tinha o Damien Dias, que era um meia, que fazia mais ou menos um enganche, que é o que o Benítez pode fazer também, que é um cara que circula bastante, vai para as duas beiradas e joga atrás do centroavante, e que também chega bastante à frente para concluir. O Damien Dias, argentino, hoje tem 37 anos, fazia essa função lá e foi muito importante, jogando atrás do Mastriani. E aqui ele pode repetir esse 4-4-2, que é um esquema que tem um volante mais marcador, um volante que acaba fazendo tanto a parte defensiva mais forte quanto a parte ofensiva. E ele tinha dois volantes, que eram volantes ofensivos, ou seja, meio campistas que acabam criando mais e ocupando a parte ofensiva, que no caso o Martínez fazia essa função com ele, e era bastante importante. Então, ele consegue jogar no 4-4-2, ou seja, vai variar esse 4-3-3, ainda que dependendo da situação ele varie para 4-3-3, 4-2-3-1, até 4-2-4, de acordo com a própria entrevista dele, ele tem o costume de variar bastante o sistema tático de acordo com o adversário, até porque em casa ele geralmente tenta manter um pouco mais a posse, fora de casa ele se adapta, podendo jogar até de forma mais defensiva, partindo para um contra-ataque rápido. Os times deles têm esse costume de fazer transições rápidas, muitas vezes bolas longas, para poder chegar ao ataque com poucos passos. Então, é um time que tenta ter essa transição bem rápida para o ataque, principalmente fora de casa. Esse é o ponto importante. Ele não é um treinador que vem com um estilo de posse, um futebol... Ele até não tem um estilo definido que se coloca. Era até um debate que estava tendo na mídia do Equador, é que quando o Santos o contratou, falaram que era um treinador com DNA ofensivo, um estilo de jogo propositivo, e essa não é bem uma verdade. Ele é um treinador que o estilo dele se adapta muito ao adversário, se adapta muito ao elenco que ele tem, e se adapta muito ao elenco que o adversário pode ter. Então, ele pode jogar de várias formas. Ele pode jogar mais fechado, com transição rápida, ele pode ter um jogo que ele vai querer ter mais a posse. Mas uma coisa que ele gosta bastante de fazer é pressão alta, que é uma coisa que a gente fez muito bem nos anos anteriores, desse ano não tem feito, com uma pequena ressalva, que ele gosta de fazer a pressão com seis homens, ao invés de quatro, geralmente como o Mancini fazia. Então, subindo seis, fica só a linha de quatro fechada lá atrás. E um dos problemas que se colocava, a mídia do Equador falava bastante, é que isso acabava expondo demais a linha defensiva, e por muitas vezes o time tomava gols por conta disso. Então, é um fato. Se considerar a nossa defesa já não é boa, dependendo se a gente começar a pressionar muito com seis homens, a gente vai pegar essa nossa zaga, as pessoas laterais que marcam o mal, e podemos ficar muito expostos. Então, a ver qual será a decisão do treinador, né, a respeito de sistema e como isso vai se encaixar. Parte positiva é que o time dele, de fato, era um time que conseguia criar mais chances que o adversário, não dava tantas chances, principalmente em bolas aéreas, era muito difícil tomar gol de bolas aéreas, dessa primeira passagem dele pelo Barcelona de Guayaquil. O que é um ponto positivo, pois ele pode consertar um dos piores problemas que a gente está tendo, que são as bolas aéreas, a gente toma muito gol assim. Só que, fazer uma ressalva, que na última passagem ele acabou saindo do Barcelona esse ano, exatamente porque o time dele concedia muitos gols. Então, é importante a gente ter como base, que ele foi um treinador de sucesso, de sucesso no Equador também, mas que a última passagem dele não foi exatamente positiva. Ele acabou tomando 19 gols em 13 jogos pela Liga do Equador, tomou 12 gols em 6 jogos pela Libertadores, e 5 gols em 2 jogos pela Sul-Americana desse ano. Então, assim, ele acabou tendo menos gols que a gente, em termos de média, tudo bem, mas ainda assim cedeu muitos gols esse ano, o que foi um problema. Até o último jogo que ele teve, foi uma derrota de 4x0 para o Estudiantes pela Sul-Americana. Então, é importante a gente colocar isso em mente. Acho que ele pode resolver o nosso problema defensivo, sim, mas não é um treinador também conhecido exatamente por montar defesas muito sólidas. Então, é bom a gente ter isso em mente. Se gostei da indicação, acho que sim, ainda que a passagem dele aqui pelo Brasil tenha sido curta, tenha sido pequena pelo Santos, não teve muito sucesso, acabou também saindo após ser eliminado pela Sul-Americana. Tudo bem que ele teve pouco tempo de trabalho, não foi um trabalho muito longevo, não deram a ele muito tempo para implementar, de fato, sua filosofia de jogo, sua filosofia de trabalho. E pegou um Santos que também não estava no momento dos melhores, já que a fase do Santos desse ano passado já não é exatamente muito positiva assim. Mas, acho uma ideia interessante. O problema é a nossa situação atual. Ele vai ter muito pouco tempo de adaptação, então, o que a gente pode esperar é que ele, de fato, acompanhe bastante o Campeonato Brasileiro, que ele acompanhe bastante o futebol brasileiro, para ele ter já respostas rápidas ao que ele vai encontrar por aqui, porque ele não vai ter tempo de se adaptar. Ele vai ter que chegar já mostrando resultado diante da nossa situação. Mas, é uma ideia legal, porque é um cara que pode ajudar bastante, principalmente na remontagem desse elenco para o ano que vem. Se derem ele a liberdade, ele vai conseguir dialogar bastante com o nosso departamento de análise, com os nossos diretores de futebol, para poder montar um elenco mais forte, conseguir fazer essa reformulação do elenco que vai ser necessária, independente do que a gente consiga para o ano que vem. A Peças, claramente, não tem condições de estar no time esse ano, e que aqui estão. Então, para o ano que vem, vai ser interessante ter alguém que consiga trazer bons nomes. Vídeo que ele ajudou bastante, tanto o Delfim quanto o Barcelona nisso, encontrar jogadores de custo até pequeno, jogadores que jogavam, que não estavam nos holofotes, mas que eram bons prospectos e conseguiu render bastante. Então, o pessoal elogiou bastante isso dele, principalmente no Barcelona, em que ele conseguiu atletas que ninguém observava, de segunda divisão, que foram de extrema importância para a conquista dos títulos e a campanha da Libertadores. Ok? Bem, então, é isso que tem para falar. Acho positiva a contratação. Não é um treinador que estava tanto nos holofotes, não é um treinador que tenha também uma mídia muito grande. A única coisa que eu posso esperar é que, para ele funcionar, a direção vai ter que dar suporte. Então, ele vai ter que ter liberdade para poder chegar e fazer o que tem que ser feito. Ele tem que poder quebrar as panelinhas e colocar, de fato, quem melhor se encaixa para o sistema de jogo dele, quem melhor está em condições de jogar da forma como ele quer que o time jogue e da melhor forma que o time possa jogar também. Parte positiva é que acho que o Martínez pode evoluir ainda mais o seu futebol com ele. Mesma coisa o Benítez, ele conseguiu fazer essa mesma função que o Damian Dias, fazia no Barcelona. E o Mastriani pode ter, já que ele fazia muita questão do Mastriani, o Mastriani também teve uma boa passagem por lá, já que é um centroavante que consegue brigar muito em bolas aéreas. Ele faz muita questão de ter um centroavante desse estilo. Então, o Mastriani é capaz de ser muito mais aproveitado e ter, finalmente, o reconhecimento que ele merece jogando pela América. Então, estou empolgado, é claro. Ainda que a fase seja ruim, acho que dá para melhorar. E se ele conseguir repetir os trabalhos que ele fez em 2018 e 2019 pelo Delfim e também de 2020 a 2021 pelo Barcelona, eu acho que a gente pode ter bastante sucesso aqui e pode ser um treinador que vai ajudar a gente a elevar o patamar, colocar a gente em uma situação ainda melhor, principalmente para a próxima temporada. Torcendo, claro, que ele consiga ter esse resultado imediato e que consiga nos livrar do rebaixamento, que não é tarefa fácil, mas independente do cenário, caso ele permaneça para o ano que vem, ainda que seja para uma Série B ou uma Série A, tenho certeza de que ele vai conseguir ajudar a gente a montar um elenco que vai nos dar muitas alegrias no futuro também. É preciso dar tempo e é preciso que essa direção, de fato, ajude e dê para ele todo o apoio necessário para que ele faça as reformulações que precisam ser feitas nesse elenco e para evitar que esse elenco fique de birrinha com ele, como já ficou com os treinadores, ok? Então é isso. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, que é muito importante para a gente, para vocês seguirem e ver mais conteúdos aqui nossos. Também ative as notificações para receber notícias desses vídeos curtos que eu faço durante as semanas e tudo. Os nossos programas têm a resenha do Coelho ou também os nossos programas de domingo, do Decadentes e tudo. É bastante importante vocês receberem quando vai começar. E comente aqui se você gostou, o que você espera do Fabian Bustos, o que vocês acham da contratação, se vocês acham que foi válida, se a demissão do Massini demorou. Coloque aí o que vocês pensam dessa situação toda, ok? Um abraço a todos e falows!